O beacon é, com certeza, uma das maiores maravilhas do Minecraft. Hoje é um dia especial. Sabe por que hoje é um dia especial? Porque, finalmente, nós vamos correr atrás de beacons, sim? E eu não quero pegar só um beacon, eu quero pegar vários beacons, porque no episódio passado a gente começou a fazer aqui a nossa farm de ovelhas, né? De todas as cores. Inclusive, tá funcionando muito bem, já até fiz algumas alterações aqui pra ela ficar mais... não é mais bonita, né? Menos feia, na verdade. Mais bonitinha aqui. E agora a gente precisa de quebrar toda essa parte aqui do meio, além de subir esse teto pra gente começar a poder fazer a decoração dessa farm, que tá assim, tchutchuca. Eu já fiz lá no meu Outro Mundo e tá maravilhoso, acho que vocês vão gostar bastante. Mas sem o beacon fica muito difícil, fica muito demorado pra gente poder fazer essa decoração, ok? Então, no episódio de hoje, nós temos que correr atrás de, no mínimo, nove cabeças de Wither. Eu sei que isso vai ser... vai ser um custo, cara. Vai ser sofrido. Mas eu espero que a gente consiga, porque a gente é brasileiro e brasileiro não desiste. Na verdade, foi mais rápido do que eu imaginava. Sério. Antes de começar o episódio, eu queria pegar aqui, ó, umas cabeças de bacalhau. Peraí, bacalhau cru. Pior que a gente tem pouquíssimas. Vamos pegar esse salmão cru aqui também, porque tem um gatinho ali, na verdade, dois gatinhos ali, que a gente acabou de... peraí, acabou de salvar eles que estavam dentro da farm de ovelha. Aqui, ó, aqui, ó. Eu vou querer você. Não! Volta, volta. Volta, volta. Aí! Conseguiu! Gatinho lindo, chega aí. E agora, será que com esses dois bacalhau a gente consegue pegar o outro gatinho? Ele tá aqui. Ah! Conseguiu, cara! Maravilha. Então, vem cá, gatinhos, que a gente vai pegar uma etiqueta ali pra colocar um nome legal em vocês. Maravilha! Conseguimos colocar o segundo gatinho aqui, finalmente. Nossa senhora, ele tá dando um lag terrível. Eu não sei o que que é. Vamos dar o nome aqui pra ele de... Luma! Pra fazer companhia aqui pra Paula. Então, vocês se merecem. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. E agora o outro gatinho aqui, ó. Que é você, menina. Isso, você vai ficar aqui com o Bartolomeu. Fazendo companhia aqui pro Bartolomeu. Toma conta dessa casa aqui, cara. Toma conta dessa casa aqui. E vai ser Mara. E quem não... é aquele negócio. Quem não sabe, não sabe. Quem não sabe, não sabe. Ó, eu vou explicar pra vocês, mas só dessa vez. Bartolomeu foi vocês que escolheram. Mara é o nome da minha mãe, porque ela é uma gatinha. Assim como a Luma e a Paula. A Paula é a minha namorada, na vida real. E a Luma é a irmã da Paula. Por isso que as duas estão aqui em cima. E agora, chega de blá blá blá. E vamos pro Nether. Antes disso, eu quero fazer uma poção aqui de resistência ao fogo. Porque vai que a gente cai na lava lá. E aí não vai dar tempo da gente chorar, né. Então aqui o Nether Bart. E você. E eu vou querer também um pouco de Redstone. Vamos apertar aqui. E maravilha. Já começou a fazer as nossas poções. Poção de resistência ao fogo. Agora só falta a nossa Hextone aqui. E resistência ao fogo de 8 minutos. Maravilha. É o que a gente precisa. Agora sim, bora começar a nossa aventura no Nether. O que você tá fazendo aqui, hein? Um fato muito engraçado. Eu não sei porquê. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Quando um pig, ele vem pra cá. Qual é, Mara? Qual é, Bartolomeu? Ele vem andando aqui pra onde tem a nossa plantação. E fica aqui. Será que eles têm alguma ligação com esses fungos aqui? Deixa aí nos comentários, caso você saiba de alguma coisa. Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Bom, chegamos no Nether. Vamos já tomar essa poçãozinha aqui. Deixar a poção de vida instantânea, caso a gente precise. E agora a gente vai ficar ali, ó. Andando pela fortaleza até a gente conseguir no mínimo nove cabeças. Eu tenho certeza que isso vai demorar. Mas vai demorar. Mas vai demorar. E não vai ser pouco, não. Mas a gente precisa. Vamos lá. Antes de falar pra vocês como que pega a cabeça de Wither mais rápido. Um aviso importante. E antes que vocês me perguntem por que eu não faço uma farm de Wither. Porque como vai lançar 1.16 e a gente vai ter que resetar o nosso Nether. Não faz sentido eu fazer uma farm. Pra depois ter que refazer ela, tá? Então é por isso que eu não vou fazer nenhuma farm. Nem de Blaze. E nem de Wither aqui no Nether por enquanto. Agora sim, vamos pras dicas. Bom, definitivamente foi uma das grandes aventuras. É muito bom jogar Minecraft. Principalmente, eu sei que tem muita gente que não gosta dessas missões. Mas é importante. É gostoso. E aí eu vou dar algumas dicas pra te ajudar a fazer isso melhor. Tá? Bom, a gente demorou um pouco pra conseguir a primeira cabeça de Wither. Foram 13 Skeletons Wither pra conseguir a primeira cabeça. Então demorou bastante. O que eu indico pra vocês é conhecer muito bem a fortaleza que vocês estão. Então dá uma volta na fortaleza inteira. Cria atalhos. Porque às vezes o Skeleton tá em um corredor do lado, né? Então não tem como você saber. Aí você cria atalhos. Eu usei também muito o som do jogo. Assim que eu escutava o som do Wither Skeleton, eu já ia atrás dele. Eu já procurava ele. E eu ficava rodando na fortaleza. É claro que é chato. Eu fiquei mais de uma hora e meia. Acho que foram duas horas e pouco pra conseguir todas as 15 cabeças ao todo. Foram 15 cabeças. Eu matei 132 esqueletos. Eu contei. Sim. Então assim, foi um trabalho muito grande. Você tem que ter uma armadura boa. Você tem que ter uma espada com loot em 3, tá? Pra aumentar a chance de cair a cabeça. E só isso não vai te ajudar. Eu recomendo que você tenha uma produção contra fogo por causa dos Blazers. E o Magma Cube também é muito chato. E é bom que você pode aproveitar que você já tá lá na fortaleza e pegar alguns loots mesmo, matar alguns Gashes, pegar algumas lágrimas no nosso caso, que a gente já tem lá na nossa fábrica de poções. Mas no final das contas, assim que você se acostuma a ficar rodando ao redor da fortaleza, você consegue fazer isso. Fica legal, sabe? Fica bem legal porque você coloca uma música de fundo ali pra você ir escutando e você consegue fazer o tempo passar mais rápido do que parece. Finalmente, depois de mais de uma hora, eu acho que eu tô aqui tem umas duas horas e meia, a gente conseguiu 15 cabeças. Sim, eu aumentei, eu coloquei 15, porque, cara, eu tava sentindo que a gente precisava de mais Beacons e já que eu tava aqui, nessa loucura aqui, nossa, eu joguei um lá embaixo. E parece que não dropou a cabeça. Como eu tava aqui nessa loucura, eu resolvi correr atrás de mais cabeças e eu tô morrendo aqui nesse trem. Foi bem mais rápido do que eu pensei, sério. Foi bem mais rápido. Eu achei que eu ia gastar umas três horas pra conseguir nove cabeças. Eu gastei duas horas e pouco pra conseguir 15 e foi bom, vai. E agora a gente precisa de se preparar para ir pra onde a gente vai fazer a câmera, onde vai matar os nossos hitters que eu já coloquei aqui dentro, ó. Porque senão, cara, eu tenho muito medo de, sei lá, perder, explodir, morrer. Resqueço de trauma. Sabe como é que é, né? Enfim, tá aqui na nossa mão. Só que eu nunca testei isso que a gente vai fazer agora. Então a gente precisa de ficar 100% prevenido. Caso alguma coisa dê errado, a gente consiga matar ele na mão. Isso vai ser bem difícil. Vou pegar o resto do iron que me sobra aqui e vou fazer mais um balde, porque a gente vai precisar de água e leite caso a gente seja infectado com aquele efeito do wither. Vou levar mais um pouco de pedregulho. Ai, meu Deus. Pera aí. Maravilha. Agora a gente precisa de leite, água e eu também gostaria de fazer algumas poções. Bom, pra fazer as poções, eu quero fazer uma de água. Vou colocar aqui e aqui. Maravilha. Respiração aquática já foi. Agora a gente vai precisar de força caso a situação saia do controle. Maravilha. Força de 8 minutos. E agora uma de vida, né? Caso a gente precise. Enquanto vai acabando de fazer a nossa poção ali, eu vou pegar o último item que a gente precisa, que é um mapa localizador. É, galera. Você deve estar pensando assim, velho. O que o Dil vai arrumar? Pois é. Nós vamos arrumar uma baguncinha aqui. Maravilha. Mapa do localizador vazio. Agora é só a gente pegar nossas poções e que eu acho que a gente vai estar pronto. E vida instantânea. Maravilha. Agora sim, está tudo pronto para a gente ir para a nossa jornada. Ah, como eu adoro essa máquina. É só a gente pegar aqui o nosso balde de... Nosso balde vazio, encher de água e também falta mais um balde de leite. Mas para isso, a gente já vai pegando o jubileu aqui porque a gente vai usar o jubileu, cara. Esse aqui precisa dele. Vambora, meu filho. Vambora. Aí, a vaquinha que a gente precisava. Isso. E pronto. Agora sim, a gente está com tudo na mão. Todas as poções, o mapa, localizador, os blocos e leite. E também aqui, ó. Claro, aqui dentro... Ah, não, galera. Nossa, a gente está esquecendo de uma coisa muito, mas muito básica mesmo. 20 areia das almas para spawnar os 5 itens, né? A gente esqueceu disso. Como que a gente poderia esquecer de uma coisa tão básica, cara? A primeira coisa a gente fazer, antes de ir para o fim, que é onde a gente vai construir essa câmera, que a gente vai matar o item, é ir para onde a gente spawna. Ir para o lugar onde a gente spawna no nosso mundo, porque a gente vai precisar colocar o nosso spawn lá depois que a gente sair do fim. Bom, se eu não me engano, o nosso spawn é logo ali na frente, então eu vou pegar essa cama aqui, vou deixar, vou dormir e já vou deixar o nosso spawn preparadinho para assim que a gente conseguir matar o item, a estrela dele deve cair aqui em volta, em algum lugar aqui, a gente vir e pegar a estrela dele. A gente vai precisar de um meio de transporte para ir para o fim novamente, porque a gente vai matar um por vez, mas eu vou levar o Jubileu, porque eu gosto muito dele, eu estou com medo de deixar ele aqui sozinho, ele se perder. E lá naquela ilha também, ele tem um amigo lá, que a gente nunca resgatou ele, e ele vai ficar sem ser resgatado. Abelhas. Oi, abelhas. Oi, abelhas. Maravilha, chegamos aqui. Jubileu, foi um prazer estar contigo. Me desejo sorte, meu querido, porque vai ser, eu nunca testei isso aqui e vai ser muito emocionante fazer esse teste com vocês ao vivo aqui. Eu não sei se vai funcionar, galera, eu espero que funcione, porque senão a gente vai ter que matar os cinco itens na mão, e isso vai ser bem complicado. Maravilha, chegamos no fim. Esse lugar aqui, a gente não tem tantas memórias boas, apesar que a gente conseguiu várias elytras, então eu posso falar que isso é quase um sucesso, né? É quase um sucesso. E agora a gente vai precisar de trabalhar aqui no meio, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui do lado de fora, o nosso baú duende, esconder ele atrás desse bloco aqui, e livrar um pouco dos meus, o meu inventário, porque a gente vai precisar de retirar aqueles blocos dali. Maravilha, agora que eu limpei aqui todo o nosso portal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco blocos pra fora, exatamente assim em todos os lados, então um, dois, três, quatro, cinco, colocar no sexto aqui, ó. E quem inventou isso, galera, não fui eu, tá? Eu vou deixar o link do criador aqui na descrição, caso vocês queiram ver o tutorial, porque sinceramente eu ainda não sei se funciona e eu tô bem ansioso pra ter certeza se funciona mesmo. Maravilha, ó. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai ter que juntar todos os lados aqui, e o que a gente vai fazer é subir seis blocos pra cima, até porque subir seis blocos pra baixo não tem muito como, né? Nós vamos subir seis blocos e a gente vai fazer uma espécie de uma câmera aqui, uma câmera, né, pra matar o item. Nossa senhora, será que isso vai funcionar, galera? Depois que a gente subiu seis blocos, eu arredei um bloco pra trás aqui, que é onde a gente vai colocar a água pra fazer a câmera. Mas antes disso, a gente tem que pegar o nosso mapa localizador aqui, eu vou até abrir um espacinho pra gente poder sair aqui, ó. Maravilha. E vamos ativar esse mapa bem aqui no centro pra não dar problema nenhum. Maravilha. Beleza? E agora, a gente tem que, ó, quando a seta tá pra frente, significa que é o norte. Então, desse lado de cá, a gente precisa de preparar aonde o Wither vai ficar. Então, a gente vai pular um bloco e vamos colocar aqui, ó, três blocos, exatamente assim, ok? E aqui na frente, a gente vai colocar dois blocos, ó. Então, esse é o design pra gente sumonar o Wither e pra esse negócio funcionar de acordo com o vídeo. Eu não fiz ainda esse teste, ok? Mas vamos acreditar que vai funcionar, até porque se não funcionar, a gente tem que estar preparado pra uma boa batalha. Inclusive, eu tô com o arco aqui? Tô com o arco aqui. Ótimo. Senão, a gente vai ter que voltar tudo. Bom, agora, o que a gente vai fazer é, eu vou pegar os três crânios, vou deixar os dois, um separado aqui pra não fazer nenhuma bagunça. Vou colocar quatro aqui, areia das almas, maravilha. Vou guardar quase tudo aqui, se vai precisar de alguns blocos ali. E vamos preencher a parte de água que a gente precisa preencher. Vou até fazer uma escada aqui, ó, pra ficar mais fácil. E aqui atrás eu vou fazer uma fonte infinita de água. Maravilha. Fizemos a fonte. Vou guardar esse resto dos blocos, porque eu não devo necessitar mais nenhum mapa. Vou deixar o mapa ali. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso, galera. Eu tô nervoso porque, sério, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Vou até guardar mais algumas coisas aqui, ó. Eu tava realmente nervoso. Eu odeio matar o Wither, a minha mão tava molhada no mouse praticamente de nervoso. Eu tava pensando, será que isso realmente vai funcionar toda hora, cara? Nossa senhora. Ai, meu Deus. Vamos lá, hein? Vamos colocar água ao redor. Os dois últimos blocos. Eu até fiz uma fonte infinita aqui em cima pra ficar mais fácil, não ter que ficar descendo e subindo. Vamos lá, vamos colocar esse. E esse aqui, pronto. Nossa câmera tá pronta. Meu Deus do céu. Cara, será que isso aqui realmente vai funcionar? Eu tô muito ansioso. Bom, vamos destruir essa fonte infinita aqui, porque a gente não vai precisar dela mais. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos pra essa época batalha que a gente sabe, que a gente não sabe, na verdade, que vai ter ou não, porque eu não tô pronto. E eu tô com muito medo desse negócio aqui não funcionar, porque eu não testei. Mas, vamos torcer. Vai funcionar. Vou pegar aqui, nossa areia das almas. Vou colocar nossos crânios de Wither. Com mais um crânio ali, ele spawna. Ai, meu Deus do céu. Será que esse negócio vai funcionar mesmo, galera? Só tem um jeito da gente saber, né? Só tem um jeito da gente saber. Mas, antes, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar essa na mão, mas eu não vou usar. Eu só vou usar a de respiração aquática. Calma aí. Vamos tomar aqui. E... Vai! Corre! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Ele tá spawnando. Ele tá spawnando. Olha lá. Ele tá preso ali. Isso. Ele ficou preso. Conseguimos. Ah! Agora é só a gente ficar aqui, cara. Nossa, olha lá. Ele tá morrendo. Que felicidade. Nossa senhora, olha lá. Galera, funciona muito bem. Olha só esse aqui. Com a poção, então. Nossa senhora, cara. Vou até colocar um balde de leite aqui na mão. Caso ele me acerte. Porque ele pode me acertar, né? Olha lá. Ah, Wither. Cara, isso é muito bom, cara. Funciona de verdade. Eu não acredito que isso funciona. Agora é só a gente esperar ele morrer aqui tranquilamente. Ó, agora ele vai explodir. Na verdade, ele já explodiu, né? A segunda vez é quando ele chega na metade da vida. Ih, morreu. Morreu, galera. Agora ele vai explodir. A gente deve tomar um pouco de dano, mas nada que... Isso. Maravilha. Pronto, matamos ele. Já vou pegar esses dois blocos para colocar aqui no lugar. Para a gente marcar onde a gente tem que respawnar. E aí, tudo bem com você? Bom, agora, para ver se deu certo... Espera aí. Não mostra aqui, né? Quanto tempo que falta a respiração aquática. Mas olha só. Vamos ver o quanto que ele destruiu. Dois blocos ali. Um pouco de bloco aqui, que foi onde ele mais mirou. Vou até recuperar esses blocos aqui, ó. Para quando a gente necessitar novamente. Cara, agora a gente tem que ir lá para o outro lado. Para ver se a estrela chegou lá certinho mesmo. Nossa senhora. Isso aqui é a oitava maravilha do mundo, galera. Esse mob é o witter. Corre, 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 corre. Conseguimos. 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 Nossa, galera. Vocês não sabem o que eu fiz, cara. Nossa, você não sabe o que eu fiz. Galera, eu quase morri do coração aqui. Eu errei o local de spawn. Eu errei o local de spawn. Tá. Então eu fui lá para aquele outro lado onde eu estava. E fiquei procurando a estrela. Durante tanto tempo. Mas tanto tempo que eu fiquei assim. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que não funcionou. Eu não acredito que não funcionou. Mas. Funcionou. E agora temos uma estrela do Nether. E agora a gente tem que repetir isso por mais quatro vezes. Vou até colocar a minha cama aqui, ó. No lugar certo. Agora sim. Ai, cara. Que felicidade. Nossa senhora. Eu quase morri do coração. Já consertei tudo. Vamos para o segundo round aqui agora. Nossa senhora, cara. Que alívio. Que alívio. Opa. Opa. Tinha uma coisa errada aqui. Pera aí. Vou beber a minha poção. Vou colocar o Wither aqui. Nasceu ali no lugar certinho. Vamos ver. Maravilha. Já está ali. Já está funcionando. Agora é só a gente esperar novamente. Conseguimos. Matamos o segundo, assim. Matamos mais ou menos. É porque a gente não fez nada. Ah, agora temos aqui vocês. Imagina se eu consegui uma cabeça aqui. Ah, consegui. Consegui uma cabeça, cara. Eu não acredito que eu consegui, velho. Ai, ai. A gente ainda conseguiu uma cabeça. Só faltam mais três agora. Vamos guardar aqui. Agora temos duas estrelas. Um crânio extra. E vamos pegar os itens para a nossa próxima jornada. E para quem imaginou se dá para fazer isso sem a poção que eu estava usando. Claro que dá. É claro. Mas você vai ter que, assim que estiver acabando, só ter que enfiar um pouco a cabeça para fora. O que é um risco a mais. Mas dá também. Exatamente assim, ó. Aê. Maravilha. Recuperamos. Voltamos. E nada aconteceu com a gente. Pelo menos por enquanto, né? Aí, ó. Agora sim ele acertou a gente. Mas a gente está preparado com leite. Ah, cara. Esse sistema aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Você tem que fazer aí no seu mundo. Sério. Faz no seu mundo. Isso é muito bom. Mais itens. Será que a gente vai conseguir... Olha só. Eles caíram aqui, ó. Será que a gente vai conseguir mais a cabeça? Não, não é possível. Se a gente conseguir mais a cabeça, a gente é a pessoa mais sortuda do planeta. Ainda bem que a gente não conseguiu. Eu estava até assustado aqui já, véi. Eu não tive sorte na hora de pegar as originais. Essas aqui eu vou ter. Terceira estrela. Vamos para a quarta agora. E vamos lá de novo. Aê. Matamos o quarto. Mais Wither Skeletons. Será, será, será que vamos pegar mais a cabeça? Ah, cara. Eu estava com... Poxa. Dessa vez eu achava que a gente ia pegar. Conseguimos a nossa quarta estrela do Nether. Agora só falta mais uma. Vou até pegar esses blocos aqui. E vamos lá. Uhul. Último Wither. Morto. E não conseguimos a cabeça, mas conseguimos o que precisávamos, que era a estrela do Nether. Eu adoro a sensação de quando eu estou de volta em casa, depois de uma missão como essa. É uma das melhores sensações do mundo. E no final das contas, eu resolvi deixar aquele baú lá. Porque, bom, talvez a gente precise de matar mais Witherers no futuro. Então eu vou deixar aquele lá. Porque se a gente precisar, ele já vai estar lá. E olha só, além de conseguir as cinco estrelas do Nether, a gente conseguiu também um crânio de brinde. Olha só esse crânio na cabeça, como é que fica uma coisa mais estranha, cara. Fica um Wither cabeçudo. Parece que o Wither comeu muito macarrão e engordou, tá ligado? Brincadeiras à parte, o que vocês mais querem, eu já sei. Eu já sei que não só vocês, mas o que nós queremos é ver isso aqui em formato de beacon. Vou pegar aqui. Meu Deus. Cara, que emoção. Um beacon. Não dá pra fazer com vidro tingido, infelizmente. Pera aí. Nossos problemas vão ser resolvidos. Enquanto a gente não tem uma salinha dos troféus, eu vou colocar essa cabeça em um lugar. Aqui. Exatamente. Só que eu quero que essa cabeça fique virada pra esse lado aqui, então... Pra cá. Isso. Maravilha. Tá ótimo nessa estante. Se fosse uma cabeça de esqueleto, ia dar um contraste melhor. Mas tá lindo. E conseguimos a quantidade que a gente precisava. Nossa, a gente colocou um beacon sem querer no chão aqui, cara. Deixa eu quebrar ele aqui. E olha só que coisa mais linda. Cinco beacons maravilhosos. Prontos pra ser usados. Mas agora a gente vai ter que pensar como que a gente vai alimentar esses beacons, já que a gente não tem nenhum ferro, pouco diamante, pouquíssima esmeralda, pouquíssimo ouro. Mas isso é tudo que temos tempo para o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque foi muito, mas muito prazeroso fazer o episódio de hoje. Foi muito, mas muito legal mesmo. Um grande abraço. Até sábado. E fui! Tchau, 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 tchau.